Olá, amores, tudo bem com vocês? Hoje vou compartilhar com vocês mais um vídeo e o vídeo de hoje, gente, o resultado é um resultado que eu não queria ter feito, é uma decoração que não deu certo, mas eu vim compartilhar com vocês pra vocês verem aí, né, que imprevisto acontece com todo mundo, tá? O bolo que eu estou utilizando aí é um bolo 17cm de diâmetro e ele tá aí com acho que 12cm de altura, né, e a massa que eu estou utilizando é massa mesclada e o recheio é o recheio de mousse de chocolate estruturado que tem, são dois vídeos bem recentes aqui no canal, então se você quiser conferir, corre lá, tá? Estou fazendo a pré-selagem no meu bolo, estou utilizando a cobertura de chantininho e vamos lá, gente, vocês vão perceber aí por que que eu não gostei da decoração desse bolo. Antes da gente dar continuidade aqui, né, já quero convidar você que não é inscrito aqui no canal, já se inscreve aqui, o nosso canal está chegando a um milhão de inscritos e vai ter curso gratuito pra comemorar, tá bom? Já definimos a aula, logo, logo a gente vai anunciar a data aí pra vocês já irem se programando. É, esse bolo, ele pesou, gente, no final, aproximadamente, aí eu acho que foi 2kg, 200 e poucas gramas, então esse bolo serve tranquilamente 20 pessoas, tá? Tem bastante gente que me critica às vezes que eu falo aqui a quantidade de pessoa que serve o bolo, que acha que não, que o bolo é pequeno, eu me baseio aqui na minha região por gramas, tá? E o recomendado, o peso que a gente recomenda de bolo aí por convidado, isso a gente tá falando de festas, né, não é aquele café que a gente toma em casa e nem é aquela fatia de bolo de doceria, né? É fatias de bolo de festa, né, pra coquetel, pra festa, então a gente recomenda 100 gramas por pessoa, tá bom? Então, por isso que quando eu falo pra vocês um bolo 2,5kg, 25 pessoas, bolo 3,5kg, 35 pessoas e assim por diante. Vamos lá, gente, cobrir todo o meu bolo aí com chantininho e agora eu vou fazer aquele tingimento com pingando corante no bolo, né? Que é super facinho e vocês confiram aí, eu já volto a falar pra vocês o que deu errado. Música E aí vocês viram que eu utilizei corante preto. Corante azul marinho e o corante azul normal. Gente, quando eu comecei a perceber a cor do bolo, eu não sei o que que deu na minha cabeça, que eu confundi totalmente. E essa cor que eu fiz no bolo não tinha nada a ver com o tema do bolo, tá? Aí eu fui pinguei o corante roxo, fica super bacana fazer assim, super funciona. Só que não era o que eu precisava pro tema do bolo, gente. E aí eu fui passando a espátula e aí que me caiu a ficha que não era isso. O que eu precisava nesse bolo era um sombreado de preto, né? E aí também um sombreado de um leve azulzinho aí pra imitar, né? Um céu bem clarinho, mas eu enfiei o pé na jaca aí e eu não sei onde é que eu estava com a cabeça nesse momento que eu fiz essa cor pra esse tema. Depois que me caiu a ficha do tema que era e esse bolo eu fiz pra presentear, né? Uma menina linda aí e ela é apaixonada por esse tipo de... Esse tipo... Por esse tema, né? Vou falar assim pra vocês. E me pediram se eu conseguiria fazer alguma coisa referente a esse tema, né? E eu queria ter feito algo bem surpreendente. Mas, gente, juro pra vocês que quando eu comecei a fazer esse bolo eu estava com outro tema na cabeça pra mim fazer essa cor, tá? Então, não satisfeita, eu tentei remover o máximo que eu pude dar a cor do bolo aí pra não tirar a cobertura porque eu não tinha tempo, gente. Esse bolo era pra uma festinha na escola e eu não tinha mais tempo pra tá corrigindo esse bolo aí, tirar toda a cobertura e passar novamente. Então, tirei o que eu consegui de cor aí, peguei mais chantininho branco, passei no bolo e fui obrigada a finalizar dessa maneira. E já, já vocês vão ficar sabendo aí qual foi o tema que eu fiz esse bolo, tá? Pra quem não pulou o vídeo e já não viu o final, acompanha aí que eu já vou mostrar pra vocês. Fiquem ligadinho aí, gente, no meu Instagram, né? Aqui na área da comunidade que logo a gente vai estar divulgando pra vocês aí o nosso curso gratuito pra comemorar um milhão de inscritos aqui no canal, tá bom? E aí eu peguei e passei um pincel, gente, e tive que deixar dessa maneira mesmo, tá? Passei um pincel pra dar um detalhezinho, não ficou o efeito que eu queria, mas enfim, a cobertura estava bem hidratada e foi o que eu tive que fazer, gente. Eu tive que finalizar, colocar na caixa pra ele levar o bolo porque eu não tinha mais tempo. E ela adora lobos, então eu utilizei esse topper aí, tá? Não vou dar sugestão de valor porque eu não cobrei esse bolinho, tá bom? Foi presente. E está aí, gente. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam e o que daria pra mim ter feito tão em cima da hora aí pra corrigir, né? Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Obrigado.